Olá pessoal, meu nome é Simone, bem-vindo ao meu canal. Eu sei que eu demorei um pouquinho para postar um outro vídeo, mas é porque essa semana quem me segue lá pelo Instagram viu que eu fiquei muito doente, eu tive uma gripe muito forte, estive no hospital, depois eu vou explicar para vocês também como que é a questão de saúde aqui. E aí hoje a gente acabou indo no Shopping Arcada aqui em Braga, que é um dos shoppings que eu mais gosto, eu tenho essa preferência por ele, porque geralmente ele é menos cheio, até mesmo aos domingos. E tem mercado lá e eu acabei fazendo uma segunda compra desde o dia que a gente chegou aqui e agora eu já aprendi a fazer compra aqui em Portugal, porque realmente os mercados têm promoções pontuais de produtos e aí vocês vão ver que essa compra deu bem menos do que a primeira e dessa vez eu peguei só produtos realmente que estavam em promoção. E enquanto vocês vão vendo esse vídeo, eu vou estar gravando o vídeo sobre arrendamento, porque eu estou devendo isso para vocês, eu sei que é um assunto importante e logo em seguida eu vou estar colocando, baixando esse outro vídeo sobre arrendamento para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho da compra também, porque eu sei que vocês gostam e agora vocês vão ver uma compra um pouco mais inteligente, porque agora eu comprei realmente só os itens de promoção e o que eu comprei que estava fora da promoção é porque realmente eu estava precisando, então não tinha como aguardar. Mas dá uma olhada aí como é que foi essa compra. Bom, então está aqui a minha compra de hoje, eu vou mostrar rapidinho para vocês, para que vocês tenham uma ideia de quanto que foi, então vamos lá. Batata frita lisa continente, o Vini está aqui, ele vai me ajudando a pegar e mostrar para vocês, para a gente ir rapidinho. Essa daqui custou R$ 0,89. E depois a batata palha, que está aqui, R$ 2,89. Como eu disse, teve coisas que não estavam no preço bom, mas eu tive que comprar porque eu não posso ficar sem. Polpa de tomate continente, que está aqui. Esse é de 1 quilo, R$ 0,79. Opa, aqui R$ 0,79. O atum, que está aqui, eu já tinha comprado da outra vez. Nossa, aqui vi R$ 0,69. O feijão, eu comprei pela primeira vez, é esse aqui. Ele já vem cozido. Eu comprei assim porque eu não tenho ainda a panela de pressão. Eu estou indo para o Brasil agora, dia 5 de março, eu vou trazer a minha que ficou lá. Claro que tem aqui, óbvio, mas como eu já tenho lá, não vou comprar uma outra aqui, né? R$ 0,90. Achei o preço bom, não experimentei ainda, depois eu conto. Depois eu tenho aqui, chocolate ao leite, não me julguem, mas a gente gosta de comer chocolate, gosta de uma sobremesa depois do almoço ou do jantar, custou R$ 0,43. Eu gosto muito desse porque é bem baratinho mesmo. E esses biscoitos, é um biscoito com 500 gramas, ele custa R$ 1,29. Isso daqui é só para quando a criança se comporta. Ah, esse item aqui foi um item que eu comprei, acho que da outra vez, eu não sei se eu comprei. É um iced tea de manga, R$ 0,79. Ele tem um litro e meio. E o pessoal aqui em casa gosta demais, demais dele, é muito gostoso. Eu não gosto porque eu sou fresca, mas o pessoal gosta. Depois eu tenho essa água com gás de limão que eu tinha comprado da outra vez. Ele tem 250 ml. Da outra vez eu não soube dizer o que era isso aqui, né? 250 ml cada garrafa. Ele custa, esse pack com R$ 6, R$ 1,79. Mas é muito, muito gostoso, gente. Ele lembra muito da nossa H2O, que não tem aqui. Então, eu gostei muito dele. R$ 1,79. Ah, não, peraí. Ele estava R$ 1,79 e ainda eu tive um desconto de 40 cêntimos nele. Então, é isso. Bom, vamos ver aqui. O que que eu mais vou ter? Ah, o detergente de loiça. Esse aqui. De um litro e meio do continente. Ele não é tão concentrado como um outro que eu comprei de uma outra vez, que eu tinha vindo aqui em Portugal. Mas, pelo preço, eu peguei ele mesmo, que custou R$ 0,99. Depois, esses dois sprays para... Eu esqueço o nome de acho desse negócio que eu deixo no banheiro, para ficar cheirosinho lá. Custou cada um... Cadê ele aqui? R$ 0,99. Não, mentira. R$ 0,89. Depois, esponja de louça. Que é loiça aqui. Custou R$ 0,39. Comprei mais um pack de papel higiênico. Agora com 60 unidades. R$ 0,99. Eu achei que o nosso tivesse acabado, por isso que eu comprei. Mas, depois, o Caio falou que não. Que ele pegou e distribuiu entre os banheiros. Mas, tudo bem. Esse vem com R$ 0,60. Depois, lenços de bolso. Um pack também. Esse vem com R$ 0,30. Custou R$ 1,31. R$ 1,31. Com R$ 0,60. Esse tem que ter em casa. Não pode faltar. Depois, nuggets de frango da marca Continente. Com 600 gramas. Esse não estava com preço lá. Aquelas coisas. Mas, eu tenho que ter por causa do Victor. Porque ele é muito chato para comer. R$ 3,29. Leite. Eu paguei R$ 0,49. Da marca Continente. Né? Depois... Ah! Eu comprei um item. Que eu sei que vocês vão brigar comigo. Mas, eu tive que comprar. Que é esse aqui. Que é um leite pronto com chocolate. Esse pack aqui. Com 3 unidades de 200 ml. Eu paguei R$ 0,57. Super baratinho, né? Considerando o que a gente gasta no Brasil. Num desse é bem barato. Não gosto de ficar comparando, tá gente? Porque cada caso é um caso. Mas, eu acho barato. Enfim. Depois, a gente tem aqui. Esse iogurte Mimosa. Com 6 unidades. Ele saiu por R$ 1,65 com 6. E depois, eu peguei o Corpus. Por R$ 1,34. Cada um. Cada um desses com 4 cada. Depois, eu tenho aqui. O arroz. Arroz agulha. Ah, o Caio foi ontem no mercado recheio. Que é um mercado. É um atacado que tem aqui. Ele fez o cartão. Ele comprou um arroz de 5 quilos. Só que ele comprou errado. Ele não comprou esse que eu gosto. Que é o agulha. Ele comprou um outro lá. Mas, ele pagou super barato também. Depois, eu vejo e passo para vocês. Mas, é um atacado. Depois, eu quero fazer compra nos atacados aqui. Porque, antigamente, não se podia comprar como pessoa física. Agora, pode. Então, ele fez o cartão lá. O da macro também. A gente está fazendo essa semana. O da macro, sim. Tem que ser como pessoa jurídica. Mas, a gente tem empresa. E a maioria das pessoas que estão me seguindo nesse canal. São pessoas que vão constituir empresa em Portugal. Então, vão poder comprar na macro. Aqui, se fala a macro. É um nome feminino, né? No Brasil, a gente fala o macro. Depois, a gente tem aqui... Vamos ver. O arroz já foi. Ah! Esse aqui chama esparguete. Isso aqui eu compro muito. Porque, quando eu quero fazer coisa rápida, é isso aí que vai. E as crianças gostam. Todo mundo come. Custou cada um 39 cêntimos. Então, eu comprei 5. Esse estava em promoção. Então, quando está em promoção, você compra mais para aproveitar o preço. E depois, tem esse daqui, que é aquele... É para fazer sopa. Esse é de estrelinha. E esse aqui é de letrinha. 250 gramas. Saiu 29 cêntimos. Agora, eu vou nas carnes. Bom, aqui a gente está nas carnes. Esse preço aqui é o preço cheio. Mas, todos eles eu paguei com 50% de desconto. Então, esse aqui foi 3,23 com 1 quilo. Esse daqui eu paguei 3,04 euros com 1,15 euros. Esse daqui também, paguei metade do preço. Ao invés de 3,50, eu paguei 1,00 euros. Não lembro. Sou ruim de conta, hein, gente. Sou boa de comercial. De conta, não. Esse aqui também, metade do preço. E aqui é a primeira vez que eu compro carne bovina. Tem gente que fala carne de boi, tem gente que fala carne de vaca. Mas, enfim. Foi a primeira vez que eu comprei. Eu vou experimentar. Não conheço. Eu paguei 2,94 por uma embalagem de 245 gramas. Então, o preço do quilo é 11,99. Bom, agora aqui eu tenho o queijo fatiado, o flamengo. 1,15 a cada 200 gramas. Foram dois pacotes. O fiambre. Dois pacotes de 165, 2 euros. É o pack com os dois, tá? 330 gramas. Isso aqui eu comprei porque a escola do Vitor, do menorzinho, pediu pra mandar lanchinho pra ele. Pra ele acompanhar com o leite que eles dão. Então, eu comprei porque você não pode mandar com Nutella, não pode mandar produtos industrializados, biscoito, pães, né? Esses embaladinhos, bolinhos, nada disso. Então, eles pedem pra levar o pão e aí ele pediu pra que seja com o fiambre. Então, eu comprei esse aqui pra poder fazer os lanchinhos dele. Depois eu tenho aqui o bacon. Ele já vem todo picadinho. Dois dele. 2,50 a cada. Tem aqui o preço dele até... Aqui, ó. 2,50. Depois a banana. 88 cêntimos. Aqui tem uns 900 gramas. Morango. Tá um pouquinho mais caro dessa vez. 1,99. Mas, como eu disse. Ou eu mando o lanchinho pro Vitor. Ou então eu posso mandar fruta. Então, eu vou intercalando. A uva sem semente não estava com o preço dos melhores. Ela estava 3,75. Mas, em função dele precisar pra escola, eu acabei já pegando. A cebola estava num preço bom. 1,5 kg, 87 cêntimos. Batata é 1,98. A cenoura. Embalagem com 1,60 kg. O tomate estava por 1,24. Aqui o tomate. Esse daqui ficou 1,68 kg. Ou essa compra, porque passou de 1 kg. Depois eu tenho o manjericão, que eu não deixo faltar. 1,39. Azeitona. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um potão de azeitona. 3 euros. Ele tem aqui, ó. 750. Escorrido, né? Mas é um potão grandão. 3 euros. A torrada, 55 cêntimos. E o pão de leite, pra poder fazer os lanchinhos pro Vitor. Quanto foi aqui? 2,19. Isso aqui eu comprei, eu acho que não foi uma compra muito inteligente. Não por conta do preço. Eu acho que eu consigo encontrar mais barato. Mas eu sempre esqueço de comprar quando eu vou nos lugares mais baratos. Então, eu acabei pegando esse aqui mesmo por 4 euros pra escorrer em macarrão, porque eu estava sem. Bom, essa compra, então, deu. Vamos ver aqui. 99,40. Eu ganhei um cupom de 10 euros de desconto do Continente. Onde eu, nas compras acima de 30 euros, eu tenho esse desconto. Então, foi concedido o desconto. Então, foi pra 89,40. E eu também ganho isso aqui. Que é um cupom de desconto de 10 cêntimos por litro. Quando eu for abastecer o carro. E como agora a gente tem carro, então compensa bastante. Então, essa foi a nossa compra. E enquanto vocês vão ver um pouquinho do passeio lá no Shopping Arcada e também essa última compra, eu vou estar gravando o vídeo sobre o arrendamento. Porque tem coisas muito importantes pra vocês saberem e coisas que a gente precisa mudar pra que o pessoal que trabalha nas imobiliárias aqui passem a ter um pouco mais de confiança no brasileiro. Não esquece, gente, de se inscrever, dar um like no vídeo se gostou e compartilhar com quem precisa também, tá? Até já, já, então. Pessoal, a gente está aqui no Shopping Nova Arcada em Braga e aqui é o coração. É de verdade, é só apertar esse botão, olha. O que que ele faz? Aqui tá bem devagar, porque na vida real ele bate muito rápido. Ele é do tamanho do nosso punho fechado e fica aqui um pouco inclinado pra esquerda. É isso aí, Vitor? Aham. Como que fica no peito, então? Mostra pra mim. Cadê? Cadê a mão? Senhor. Vitor, senhor. Mas eu mando assim. Agora a gente sai. O nosso corpo... Aí é só apertar aqui. É. Vai duas vezes. Vai. Espera. Ele vai duas vezes. Aperta aí, então. Pronto. É só isso que ele infla? Aham. Tinha que inflar mais, né? Mas ele não é assim, sabia? Como que é? Ele é assim. E você falou que ele era como? Assim. Não? Com a mão assim? Ele não é assim. Não é assim? É, ele é assim. Eu sou o Vitor e aqui a gente tá com a mamãe que vai nascer o bebê. Espera aqui pra ir lá. Olha. Aí, começou. Então explica pra mim tudo que acontece aí. Essa daqui é a sementinha do homem. Tá bom. Tinha. Essa daqui é a semente da mulher. Aí, eu vou ver a semente do homem aqui. Essas sementes fazem que um bebê nasce, que é esse daqui. Olha. Essa bola. Aí, esse é o bebê. Ele começa que nem o feijão. Ele vem aqui. Esse daqui é o bebê. Ele tá nascendo ainda. Ela precisa de 40 semanas pra fazer o bebê. Ah, é? É, é o bebê. O que que é esse negócio aí que sai aí? É o bebê? Não. Esse negócio aí meio branco aí. Ele tá dentro de uma bolha d'água. Não. E esse outro? Parece uma corda aí. O que que é isso? Esse daqui é o cordão que entra no umbigo pra... Pra o que a mãe tá fazendo, dá pro bebê aqui. Tudo que a mãe faz, acontece no bebê. Aí, ela não pode fumar. Nem... Tá escrito aí que não pode fumar? Ela não pode fumar. Não entendi. Senão, o bebê, ele... E aí, já tá com quanto tempo já? Olha lá, até apareceu o olhinho já. É. Ah, ali embaixo são as semanas, né? Aham. Esse daqui é o cordão que entra no umbigo. Aí, quando ele nasce, fecha o umbigo, olha. Ah, deixa eu ver o seu umbigo. Aqui, fechou aqui. Tá fechado. Entendi. Porque ele tá aberto quando você fica lá na barriga. Entendi. E daí, olha, o dia tá terminando, então eu vou explicar rápido. É, já terminei de falar. Terminou? Aham.